Hoje no Minecraft a cada 3 minutos a gente vai jogar uma nova addon de Naruto E a primeira addon vai ser Naruto Jedi Hoje os NPCs estão espalhados pela vila de Konoha E uma coisa importante a se dizer é que esses NPCs estão dropando itens aleatórios Eu vou ter um objetivo, e no caso vai ser conseguir 5 karmas da Juby Se eu conseguir os 5 karmas antes do tempo acabar, eu venço o desafio Se eu não conseguir eu acabo perdendo Então vamos começar esse desafio de vez Beleza, então agora a gente pode começar E pra gente começar esse desafio eu já vou sortear aqui o modo Beleza, esse aqui vai ser o modo que a gente vai ter que conseguir pegar Tá, então tá valendo o tempo, eu tenho 3 minutos pra conseguir o máximo desse karma aqui Vamos ver quantos que eu consigo Aliás, eu já consegui o primeiro Eu vou até devolver pra cá dentro do dropper porque a gente só precisa de um no inventário Agora sim, bora mano, a gente tem que conseguir o máximo possível Vamos ver quantos karmas da Juby a gente consegue em 3 minutos Ó, a gente já pegou 2 mano, a gente tá com sorte Bom, tem o Itachi aqui, vamos aproveitar pra derrotar ele E tem mais alguns Deidaras ali na frente Então toma Deidara e você também Tá, o bom é que a gente acabou de conseguir um deus da Katsuki E com esse deus da Katsuki a gente pode substituir o nosso modo E agora querendo ou não, a gente tá um pouco mais forte Tá, vou tentar sair daqui da água mano Porque essa água aqui tá me incomodando bastante Isso aí, beleza Agora mano, o bagulho vai ser eu ir atrás de mais NPCs e tentar conseguir mais desses karmas mano Vai, me dropa por favor o karma da Juby Eu só não tô tendo muita sorte né, o pessoal não tá querendo me dropar muito o karma da Juby Tá, eu vou derrotar esse Obito, esse Deidara e esse Itachi e nenhum deles me dropou mano Meu Deus, tá difícil aqui a situação viu Tá, esse aqui também não me dropou Quem sabe esses Itachis aqui me dropem Vai, droga, nenhum deles Olhando aqui, até então a gente só conseguiu dois karmas da Juby A gente necessariamente precisa de mais Então vamos derrotar mais NPCs que estão aqui Uh, olha só, conseguimos o nosso terceiro Tá, vai, esse não veio Tá, até então tá bem complicado Mas eu acho que eu vou conseguir pelo menos um 5 Vai, toma, beleza Itachi, me drop Droga, não dropou Tá, tem um Narutinho aqui E eu acabei de derrotar ele e ele não me dropou Que droga Eu invadi uma casa que tem um baú Eu vou aproveitar pra deixar os modos que eu não estou utilizando dentro dele E pela minha contagem a gente já tem 3 karmas da Juby Isso é bom Ô Deidara, onde você pensa que vai? Toma Tá, ele não me dropou o nosso querido karma da Juby Mas a gente já tá indo bem Toma, beleza Vamos continuar, a gente tem pouco tempo Toma Deidara Droga, esse não dropou nada Mas esse vai dropar, eu tenho confiança Droga Tá, de... Jiraya Boa, ele me dropou mano Com esse karma a gente contabilizou 4 Mas ainda resta pelo menos mais um pra gente ganhar esse desafio Tá Não veio Eu vou seguir pra esse caminho Porque aqui talvez eu encontre mais NPCs Tipo, esse aqui Ô Acabamos de conseguir 5 modos do karma da Juby Isso significa que a gente conseguiu vencer o nosso desafio Antes de dar os 3 minutos Então, desafio cumprido Após a minha vitória no primeiro desafio na Naruto Jed Tá na hora da Naruto 5D E agora eu vou ter o objetivo de em 3 minutos conseguir o Susanoo Perfeito Já estamos no mundo aqui da Naruto 5D E a partir de agora eu tenho que criar o meu personagem Então é bom ser rápido porque o tempo já tá contando Então vamos selecionar tudo aqui o mais rápido possível Pegar qualquer coisa, literalmente Clã Uchiha e partiu Beleza, começamos A partir desse momento eu tenho o objetivo de conseguir o Sharingan de 3 Tomois Então vamos derrotar todos os NPCs que a gente vê pela frente Beleza, derrotamos esse Tem uma Haku aqui também E quanto mais NPC a gente conseguir derrotar, melhor pra gente vai ser Isso porque, sem dúvidas nenhuma, eu quero conseguir o Susanoo, né? Afinal é o meu objetivo E eu só tenho 3 minutos pra isso Uma estratégia perfeita seria se eu conseguisse derrotar esse Hidan aqui, mano Porque assim a gente conseguiria uma foice tripla E o nosso dano aumentaria drasticamente, mano Tipo, muito mesmo O Hidan já tá com pouca vida, então vamos derrotar ele aqui E boa, conseguimos a nossa foice tripla A partir de agora a gente consegue dar mais dano nos inimigos Então eu vou enfrentar todos os inimigos que tiverem aqui na minha frente, mano Até esse Gaara aqui, todo mundo, mano Literalmente eu só quero conseguir o máximo de TP Fui até mesmo derrotado Tá, a gente tá com 204 de TP E significa que a gente consegue evoluir pro Sharingan de 2 Tomois E olhando aqui, o nosso próximo modo custa literalmente 800 de TP Então eu tenho uma estratégia boa pra isso Eu vou bater aqui nesse Hagoromo E vou vir aqui pra água Agora, mano, eu vou ficar aqui dentro da água Batendo nele Que ele não consegue me alcançar por algum motivo É, na verdade ele me alcançou Bom, eu só tenho que tomar cuidado pra não deixar ele me alcançar então E vamos derrotar esse Hagoromo o mais rápido possível Porque ele vai me dropar muito TP Agora eu tô com 643 de TP Eu acabei de conseguir derrotar o Hagoromo O Kisami veio me bater, eu atraí ele até a água aqui Pra gente conseguir bater nele nessa distância Assim a gente não leva dano E a gente vai conseguir derrotar o Kisami somente usando essa estratégia Mas eu tenho um problema muito grande, mano Literalmente imenso A gente tá no Sharingan de 2 Tomois E o tempo está acabando Eu acho que a missão de conseguir o Susanoo Foi um pouquinho difícil demais pra mim, cara Mas pelo menos o Sharingan de 3 Tomois a gente vai conseguir A gente tá com 770 de TP E a gente precisa chegar em 800 A gente não tá tão distante E beleza, 779 Droga, o tempo tá acabando, cara Eu tenho que conseguir o máximo de TP o mais rápido possível E não vai ser derrotando esse cara que eu vou conseguir Eu vou tentar derrotar o Zabza O Zabza talvez me drop TP Beleza 821 Perfeito Assim a gente consegue habilitar aqui o nosso Sharingan de 3 Tomois Eu só preciso de um pouco de Chakra Chakra carregado Agora a gente pode usar aqui o Sharingan de 3 Tomois Bom, não conseguimos o Susanoo Mas pelo menos o Sharingan deu certo Agora que a gente perdeu esse desafio na Naruto 5D Tá na hora da Naruto Storm E nesse desafio eu vou ter o objetivo de derrotar todas as bijus em apenas 3 minutos Vamos ver se eu consigo O nosso próximo desafio vai acontecer aqui nessa ilha E eu já tô com todos os pergaminhos de invocação aqui das bijus na minha mão E eu acho bom eu ser rápido Porque querendo ou não, 3 minutos é muito pouco tempo E eu tenho apenas um Susanoo aqui pra me proteger Então vamos ver aqui como é que vai ser essas batalhas Meu Deus, eu quase não tô dando dano no inimigo Eu peguei aqui uma Shakujou só pra mim conseguir dar um pouco mais de dano nos nossos inimigos Porque senão não vai rolar essa parada Bom, vamos embora Vamos tentar derrotar esse Shukaku aqui então Porque a biju de uma cauda não vai ser capaz de me vencer E eu tenho pouquíssimo tempo pra conseguir derrotar as 9 bijus Principalmente se o servidor for ficar travando que nem travou agora O Shukaku já tá bem no finalzinho da vida E eu tô batendo nele aqui Uma hora ou outra ele vai levar dano E assim que ele levar o dano ele vai ser derrotado provavelmente Então simbora mano, eu vou ficar batendo no pezinho dele aqui até ele ser derrotado E a próxima biju que a gente vai enfrentar vai ser a Matatabi A biju de duas caudas E foi, foi derrotado E se liga que maneiro, a gente ganhou um novo modo Que no caso é esse aqui, do Susanoo, da armadura do Susanoo Bom, tá na hora da gente enfrentar a nossa próxima biju E agora vai ser a Matatabi Então Matatabi, se prepare para lutar contra mim Por conta do meu novo modo, provavelmente eu acabei perdendo a minha espada mano Mas eu ganhei uma, sei lá, uma katana aqui em compensação E o servidor já travou de novo mano É complicado lutar contra as bijus da Naruto Storm por conta disso Trava bastante o mapa Mas simbora, vamos continuar aqui essa parada A biju de duas caudas já tá na metade da vida E a gente tem muito tempo ainda Então talvez a gente consiga derrotar todas as bijus Ela já tá bem no finalzinho da vida mano Tá na hora de acabar com essa biju aqui E falou Matatabi Agora já vamos spawnar logo o Isobu e o Son Goku ao mesmo tempo Porque a gente literalmente está sem nada de tempo A gente precisa correr aqui pra derrotar as bijus Então eu vou derrotar as duas ao mesmo tempo Que assim a gente agiliza nosso tempo Biju de três caudas e biju de quatro caudas Vocês não tem chance contra o meu Susanoo Sinto muito Toma, toma Vamos acabar com eles Eu sinceramente acho essas duas bijus aqui bem poderosas Mas o meu Susanoo com certeza é implacável Então a gente consegue derrotar as duas Vamos derrotar primeiramente aqui a biju de três caudas E depois eu já vou focar aqui na de quatro caudas E falou Isobu Agora é só acabar com você também o Son Goku E adeus Boa Vambora Agora tá na hora da próxima biju Coco A biju de cinco caudas Vamos acabar com ela rápido Porque a próxima já vai ser o Saiken E o Saiken eu tô ligado que trava todo o servidor Beleza cavalinho Você não vai aguentar muito com a gente Então valeu Falou É nóis Mais uma biju derrotada Agora tá na hora de travar todo o servidor mano O servidor já caiu já Olha também essa biju né Como que você quer que o servidor aguente Pô se bem que o servidor ainda não caiu não mano O servidor tá de pé Olha só a gente tá conseguindo ter uma batalha contra o Saiken Eu nunca consegui fazer isso na minha vida Puta de cara mano Vamos derrotar aqui a biju de seis caudas Sem lagar o servidor Meu Deus A gente conseguiu velho Que doideira Tá agora eu chamei mano A biju de sete caudas Cara eu tô achando que vai dar tempo A gente vai conseguir derrotar todas as bijus E se a gente conseguir completar esse objetivo aí De derrotar todas as bijus em três minutos Eu vou ficar bem surpreso Hora do oito caudas Vamos nessa Ele literalmente já tá na metade da vida E mal começou a nossa batalha Então falou Gui o que zerar E agora tá na hora da última biju mano A biju de nove caudas Eu nem acredito que a gente vai conseguir completar isso aqui dentro do tempo E é isso Ela já tá no finalzinho da vida Muito obrigado Kurama E até a próxima E agora tá na hora do último desafio E eu vou tá utilizando a Naruto Shield E a cada NPC que eu derrotar O nosso manto da Kurama vai evoluir Será que eu consigo chegar até o Baryon? Beleza Então a cada NPC que eu derrotar O meu manto da Kurama vai evoluir Será que eu consigo derrotar essas Tsunade que tá aqui mano? Acho muito difícil É, não vai rolar Não vai rolar Sai fora Tsunade Tá, o ideal seria Eu procurar NPCs fracos Pra gente derrotar agora no começo Só que esse Naruto não aparenta ser fraco mano Agora onde que eu vou encontrar um NPC fraco? Oh, você parece ser fraco Você parece ser fraco cara Sinto muito mas eu tenho que te derrotar Afinal eu necessito te derrotar Boa! O manto que eu tava Era o manto da Kurama fase 1 Agora a gente tem acesso a esse manto da Kurama fase 2 E a gente não passou nem um minuto ainda Tá, será que agora esse manto da Kurama A gente consegue derrotar esse Naruto? Meu Deus, é muito difícil cara Eu acho que não vale a pena eu me arriscar contra ele Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar por outro NPC fraco Que nem esse que eu acabei de derrotar Que era o Ninja E se eu conseguir derrotar Eu vou evoluir provavelmente pra próxima fase Que vai ser o manto de ossos E se eu chegar no manto de ossos A gente talvez consiga derrotar aquele Naruto Tá, o Orochimaru também não vai ser fraco Será que... Eita Esse aqui eu tenho medo cara Eu tenho medo de bater nesse tiraco E ele virar um deus Tá, ele não é tão forte Beleza, derrotamos Já pensou ele virar deus, mano? O negócio ia ficar triste pro meu lado Mas se liga Manto da Kurama de ossos Agora sim eu acho que a gente consegue derrotar aquele Naruto Calma, ele tá exatamente aqui Vamos bater aqui nele Ele já tá quase no finalzinho da vida Ih, valeu, falou Narutinho Uai, quando eu derrotei ele Eu não ganhei o próximo manto da Kurama Acredito eu que essa Naruto Shield Não tenha outros modos Além do manto de ossos Mas sim eu ganhei uma nova biju Eu ganhei a Matatabi Então provavelmente Eu devo ter que conseguir evoluir a Matatabi agora Ah, mas eu não vou conseguir derrotar a Tsunade Utilizando esse manto da Matatabi O Fazium Nem o Jiraya, cara Eu precisaria de algum NPC mais fraco Uh, aquele cara ali parece ser fraco Só que eu não tenho certeza Ó, vendedor de armas Olha só gente Pode comprar algumas coisas com ele Mas eu não quero comprar nada Eu quero apenas te derrotar Pra gente conseguir evoluir o nosso manto Vai, 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 vai E boa Se liga só Acabei de ganhar o manto da Matatabi Fase 2 E é, pelo que realmente parece A gente não vai conseguir mais que isso Bom, de qualquer forma Vamos derrotar esse Uchiha aqui Porque o nosso próximo manto Se eu tiver correto Vai ser de uma outra biju Se liga só, mano Eu ganhei o manto do Shukaku Eita, olha só que maneiro O manto do Shukaku é muito top Será que ele é forte? Vamos testar contra esse Orochimaru Acredito eu que ele seja mais forte Do que os outros mantos Que eu tava usando até agora Mas eu não tenho certeza também Olha só A gente tá tirando pouquíssima vida Do Orochimaru Usando o manto Fase 1 Aqui do Shukaku Acho que não vai ser possível Da gente derrotá-lo Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar por um ninja Mais fraco Tipo esse aqui Maravilhoso Vamos derrotar esse ninjazinho aqui Ih, valeu Falou, meu querido E eu ganhei o manto do Shukaku Fase 2 Oh, que maneiro A gente literalmente Ficou com o corpo inteiro Infestado de areia, né, mano E a gente virou o Shukaku Aqui, velho Que, mano Que bagulho da hora Tá, eu vou tentar derrotar aqui Agora esse Orochimaru E vamos ver Se a gente vai conseguir Derrotar o Orochimaru E valeu Falou Senhor Orochimaru E uai Eu ganhei aqui O manto da Kurama novamente Acredito eu Que eu zerei meio que O ciclo que tinha Pra gente conseguir Todos os modos Então é isso, rapaziada Pelo jeito Missão concluída Deixa o like Se você curtiu